A novela do romance entre o presidente francês François Hollande com a atriz Julie Gaillet tem esta sexta-feira um novo episódio na revista Closer. Segundo a publicação que revelou o caso, a relação entre o presidente e a atriz dura há dois anos. Tudo terá começado durante a campanha eleitoral para as presidenciais de 2012. Na edição desta semana, a Closer fala da existência de um apartamento onde os dois se encontravam na zona oeste de Paris e das férias de 2013 que Hollande preferiu passar em Toul com Julie enquanto Valéry Trier-Veller partiu sozinha para a Grécia.